1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Aqui, olha, pega aqui Tô vendo, tô vendo Peraí, peraí, tem dois Não tem só um Tem dois, cuidado Olha, ele tá correndo pra lá e pra cá Tá, mas tem um Será que é dele? Tá, mas tem dois Deitou ou morreu? É Ah, ele entrou na casa, não é? Não Ele tá no céu Ah Chega aí Boa Será que era ele? Tossa Derrubei um Tem outros Tem outros Nossa, eu matei Quase que eu te matei velho Enficando Lá Los